E seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville, eu sou o Rafael Ville e hoje eu tô aqui no Parrot Place, um criador de aves exóticas e nativas, um dos maiores do Brasil, e ao fundo aqui eu tenho o Grou Coroado. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha para todo mundo que você conhece, para a galera poder ver a importância do Grou Coroado e da criação comercial de aves. E não é todo dia, e também não é todo mundo, que tem Grous Coroados ao fundo de um vídeo para poder mostrar para vocês. Então isso aqui é uma oportunidade que eu nunca tinha tido e eu tô valorizando muito ela. Quem nunca tinha visto esse bicho igual eu nunca tinha visto de verdade, eu só conheci ele do filme do Debbie Lloyd, se eu não me engano, a primeira vez que vê vai ficar estupefato, vou até usar a palavra da minha avó, a palavra estupefato, bicho maneiro, cara. Ele é uma ave da África, originária da África, aqui você pode ver que tem um pouquinho de água perto de mim, porque ele é um animal que gosta de viver perto da água, porque o tipo de alimento que ele come são sapinhos, lagartinhos, cobrinhas, insetos, e então ele vive sempre perto da água. Aqui como é um criatório comercial, essa ave já tem aqui um ambiente um pouco maior, você pode perceber que não é a tradicional gaiolinha, isso significa que ele precisa de espaço para poder reproduzir, e o que eu descobri agora recentemente é que um dos comportamentos de reprodução dele, é que ele dá um salto e ele voa e desce espiralado, inclusive é por isso que o recinto dele é um pouco mais alto. Em cativeiro, ele é um animal que consegue colocar de 10 a 16 ovos na época de reprodução, na natureza ele costuma colocar só dois ovos, mas aqui como é um criador comercial, ele coloca dois ovos, o pessoal aqui do criador retira esses dois ovos, ele vai lá, coloca mais dois ovos, ou mais um lobo, e a equipe vai retirando, e dessa forma ele consegue aumentar a quantidade de filhotes que esse casal aqui de grogo coroado gera, e se você pensar na questão ambiental, isso é um fundo do gato descomunal, por quê? Com esse tipo de tratamento, com esse tipo de manejo, você consegue aumentar muito mais a quantidade de filhotes que vão ser gerados, porque também existe a questão da perda dos animais, não quer dizer que ele coloca 16 ovos e vão ter 16 grogos coroados que vão chegar à maturidade sexual, até porque a maturidade sexual desse animal ocorre entre 4 e 5 anos, então para esse casal começar a pensar em se reproduzir, eles tiveram que esperar de 4 a 5 anos, que já é bastante tempo, então a gente consegue melhorar ainda a quantidade de filhotes que vão vir pelo mundo, fazendo esse manejo dos ovos. Quando os ovos do grogo coroado choco e nascem os filhotinhos, ele não tem essa cor dos adultos, ele tem um padrão diferente de cor, até porque os filhotes tem que ter um padrão de cor mais opaca, mais fechada, para evitar que predadores identifiquem os filhotes e eles acabem virando comida. Então eles nascem pequenininhos com uma cor mais opaca, diferenciada dos adultos. E aí, como ele tem essa curva de crescimento, ele tem que ficar gigante com essas pernas compridas, no início eles se alimentam de pequenas coisas e a oferta de comida não é muito grande. Você imagina você, um grogo coroado, vivendo na África, você imaginou o cenário da África, como é que é um cenário hostil. Pelo cenário hostil da África também, eles são aves bem rústicas, então como um animal de estimação, não um pet de você ficar abraçando, mas como um animal de estimação para se ter em casa, no jardim, para ornamentação, assim como o pavão e o fazão, eles são muito indicados. E no cativeiro, existe um cuidado que tem que ser lembrado, que é você não pode alimentar demais os filhotes nesse momento que eles estão crescendo, porque às vezes eles crescem tão rápido pela oferta farta de comida, que os ligamentos das pernas deles não acompanham o crescimento dos ossos e da musculatura e eles acabam ficando com as pernas tortas. Então deve existir um cuidado nesses 4, 5 primeiros meses de vida do grogo coroado com alimentação para não colocar oferta demais de alimento, para ele não crescer demais e acabar impactando no crescimento dos ligamentos das pernas dele e a perna fica torta. Então para quem tem desde pequenininho, ele tem que ser alimentado aos pouquinhos para poder passar esse primeiro período e depois atingir já lá a maturidade dele sexual com os 4, 5 anos. Quantos anos você acha que um grogo coroado vive? Quantos anos você acha que o grogo coroado mais velho chegou a viver? Vou falar para você, o grogo coroado mais velho foi sacrificado no zoológico de San Diego e ele tinha 90 anos de idade. Existe um dado muito importante sobre conservação e que eu particularmente acho que a gente deve estimular cada vez mais a criação comercial legalizada de uma forma saudável desse tipo de animais. A cada um animal desse que é vendido dentro de um criador comercial, a cada um animal legalizado que você compra, 50 animais da natureza são salvos. Porque normalmente quando você compra um animal de uma forma ilegal, 50 outros animais morreram nesse processo todo, desde a coleta do primeiro animal até esse unzinho chegar na sua casa. Então o comércio legalizado dos animais, além de ajudar a gente e quer ter bicho em casa, ajuda também a natureza a evitar o comércio ilegal, porque é muito melhor você ter um bicho desse legalizado para poder passar a vida inteira tranquilo com a tua consciência ambiental, com a tua consciência de segurança em casa. E você ainda ajuda o meio ambiente impedindo que esses animais saiam da natureza para poder ser vendidos de forma ilegal. Então seja consciente, se você quer ter um animal silvestre, tenha ele legalizado. Se você quer ter um animalzinho, um pet, tenha ele legalizado. Nunca compre animais ilegais. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para você ser avisado dos vídeos novos que vão aparecer por aqui e compartilhar com todo mundo que você conhece e gosta de educação ambiental e gosta de animais. Eu estou planejando a fazer outros vídeos aqui no Parrish Place sobre os diversos animais que eles têm aqui e dando várias dicas sobre manejo, primeiros animais a comprar, para a galera poder ter mais animal em casa. Porque, cara, é muito importante a gente ter sempre animais perto da gente. Os índios já faziam isso, já criavam seus animais de estimação. Isso estimula o cérebro, estimula as crianças, ajuda a gente a ter o contato da natureza e conhecer para preservar. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.